Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Stephanie, hoje eu estou com a Michelle e a Monize E no vídeo de hoje a gente vai gravar o que as pessoas fazem no carro Então é isso, esse vai ser um vídeo de collab, vai ter mais esse tipo de vídeo no canal da Michelle E da Monize que vai estar aqui embaixo E é isso, se vocês querem ver o que as pessoas fazem no carro, é só continuar assistindo o vídeo Gente, que mulher louca, nossa E aí 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 Nossa, eu fico muito feliz desse espelho Eu não sei nem por onde retocar Não sei nem por onde retocar, não tá? Não tá legal Melhor estacionar em outro lugar Aproveita e se troca que não tem ninguém olhando Vai, vai, se troca Vai, vai, não tem ninguém que tá olhando Vai, só vendo aqui Vai, tem um homem vindo, vai, tem um homem vindo, vai Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever aqui embaixo e conferir o vídeo das nossas duas lindas Então é isso, até o próximo vídeo Tchau, tchau Pronto, não sei se tá boa Tá muito caída, entende? Tem que ficar mais assim Sei lá, tudo bom, hoje eu assumi aqui o volante Porque Eu sou do coxa Queria fazer uma introdução legal, mas não deu certo Vai Não tem ninguém olhando, vai, vai, se troca Vai, vai, não tem ninguém que tá olhando Vai, só vendo aqui Vai, 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 rapinho, tem um homem vindo Não, menino, tem um homem vindo Calma, calma, calma Calma, eu não tenho o que fazer enquanto você tá falando isso Porque eu já tirei o casaco Tá bom já, né? É